Infelizmente, na situação atual que a gente se encontra, claro, a gente nunca quer ver guerra nesse mundo, mas a gente precisa falar de assuntos importantes, porque o mercado não para, a nossa vida continua. E aí, o tema que tem dado o que falar é o petróleo, que teve uma alta bastante significativa nesses últimos tempos. E ontem foi o que puxou bastante a nossa Bolsa brasileira, principalmente as petroleiras menores, que subiram bastante, mais que Petrobras, inclusive. Agora, por que? Eu queria saber aqui por que as menores acabaram subindo mais do que a própria Petrobras. Tem dois fatores que eu levaria em consideração. Primeiro, eu acho que é um fator de natureza quase técnica, que é assim, essas petroleiras, por serem menores, por terem um valor de mercado menor, elas vão ter mais volatilidade. Então, quando o petróleo oscila para cima, elas tendem a subir mais do que a Petrobras, e o contrário acontece quando o petróleo cai. Elas tendem a cair mais do que a Petrobras. Então, pelo tamanho delas. Então, você tem a PetroRio, que vale lá menos de 40 bilhões de reais, você tem a 3R, que vale nem 10 bi, a PetroRecon, que vale nem 10 bi, e a Petrobras, que vale centenas de bilhões de reais. Então, assim, é muito mais difícil você ter um movimento grande. E o segundo fator que eu colocaria é que a Petro, o petróleo subir para ela hoje, sim, aumenta as receitas dela de extração de petróleo bruto e venda de petróleo cru, mas, por outro lado, tende a pressionar as margens dela no segmento de refino. Então, assim, porque ela passa a comprar petróleo ou combustíveis que sejam, né, a parte que a gente não é autossuficiente na refinaria a um preço mais alto, e tem a prática agora, nesse novo governo, de vender a um preço geralmente subsidiado ou abaixo do que a paridade de importação ditaria. Então, esse segundo fator pode estar tendo alguma influência também. Tá joia. E, como a gente fala, o mercado é muito dinâmico e ontem as petroleiras puxaram o Ibovespa para cima e hoje o petróleo já estava caindo, apesar desse cenário bem conturbado lá no Oriente Médio, né? O que a gente pode... Como é que você analisa esse movimento? A gente talvez tenha arrefecido um pouco a preocupação, de repente, de outros países se envolverem... Foi arrefecido? Não tem mais essa possibilidade? Como é que você está analisando esse cenário, né? Porque a tendência, vamos dizer, quando a gente pensa logo de pronto aqui, seria dar uma explodida, né? Mas, na verdade, está se mantendo aí, não foi nada muito grande, né? O que é que explica esse movimento? Essa é uma ótima pergunta e o que explica é o seguinte. Diferentemente do conflito Rússia-Ucrânia, em que uma ou algumas das partes envolvidas diretamente no conflito eram ou exportadoras, ou transportadoras, ou produtoras importantes de petróleo, que é o caso da Rússia, né? Um pouco da Ucrânia também, que é mais combustível, mas mais da Rússia. Nesse caso do conflito Israel e Palestina, nenhum dos dois, ele está diretamente envolvido na produção, no transporte, ou na venda de petróleo e derivados. Então, não existe petróleo sendo produzido lá, né? Não existe exportação de petróleo vinda de lá. O que existe é essa exportação ou transporte em países vizinhos, como é o caso do Irã, que tem uma região específica que é responsável por mais ou menos 20% do comércio mundial de petróleo cru. Só que o Irã não está diretamente envolvido nessa guerra, e até ontem ele já mencionou que ele não tem intenção de se envolver nessa guerra diretamente. Então, enquanto o Irã ou outros países próximos diretamente envolvidos na cadeia mundial de petróleo não se envolverem, a gente não vê nenhuma disrupção objetiva e real na cadeia global de petróleo, né? Agora, se o Irã vier a se envolver, seja fornecendo armas, seja financiando, né? Seja lutando também no fronte diretamente, a gente pode começar a ver alguma disrupção no mercado global de petróleo, mas não necessariamente pela destruição física, né? Dessa região que participa do comércio, mas de repente, no caso de sanções, como aconteceu com a Rússia, né? A Rússia saiu do mercado global de petróleo, basicamente, né? Quando eclodiu a guerra no ano passado com a Ucrânia, por causa de sanções, e não por causa de uma destruição física, necessariamente, das instalações que estão envolvidas nesse comércio. Então, assim, no caso de Israel e Palestina, por hora, não parece ser o caso de nenhuma ameaça real à cadeia de petróleo. Tá legal. Então, a questão, a gente veio essa preocupação, né? Quando estourou a guerra e do petróleo saltar passados 100 dólares. Por enquanto, esse patamar está descartado? A gente não tem essa prática de fazer previsões do preço de petróleo. A gente, apesar de a gente acompanhar todas e tentar tecer opiniões aqui, fazer nossas especulações educadas, né? Munidas de informação aqui internamente, mas a gente não tem essa pretensão de prever qual vai ser o patamar do barril. Agora, a gente acha que subiu e está nesse patamar mais alto desde a eclosão da guerra, porque este cenário, né? De uma nova disrupção, por mais que uma probabilidade ainda pequena, ele nem era considerado ali para aquela região e agora ele passou a ter uma certa probabilidade atribuída e isso se reflete nos preços, né? Agora, o que a gente acha é que o investidor não pode deixar de ter óleo na carteira. Isso a gente já achava desde antes dessa guerra, a gente já recomendava isso como uma proteção. Então, esse cenário de novos conflitos geopolíticos ou da volta da inflação, por qualquer motivo, né? Você ter petróleo na carteira é uma excelente proteção a esse cenário, né? Porque quando o petróleo sobe, geralmente você tem aí a origem de surtos inflacionários, porque o petróleo é uma commodity que ele tem um poder de espalhamento, de dispersão muito grande sobre o nível de preços em vários tipos de produtos e serviços. Então, a gente acha que para o investidor que não tinha, né? De repente, é um bom motivo para você comprar petróleo, colocar petróleo na sua carteira, colocar esse vetor de uma forma ou de outra, seja via empresa, seja via ETF, por mais que você esteja pagando mais caro agora, depois que a guerra eclodiu, a gente acha que o investidor não pode ficar sem esse vetor em carteira. Então, existe aí, né? Ou pensando em proteção, ou pensando, de repente, poderia pensar um pouco aí de oportunidade, né? Qual que seria aí a melhor oportunidade que você poderia indicar agora para o investidor, tendo isso em mente, né? Que tem que ter petróleo aí na carteira. A gente, atualmente, na carteira Empiricus, que é aqui o postfólio institucional da casa, a gente tem duas escolhas. A gente tem 3R Petroleum, aqui no nosso ambiente de Bolsa Brasileira, e a gente tem também um ETF de energia, chamado IYE. Esse é o código, o ticker dele, é que ele tem uma série, na carteira dele, uma série de petroleiras globais, grandes, no seu portfólio. E essas duas posições juntas, cada uma com outros vetores, além do petróleo, específicos, né? Por isso a gente tem as duas. Elas tendem a acompanhar, em maior ou menor grau, a oscilação do barril. Então, atualmente, essas são as nossas escolhas. Então, ficam aí essas duas oportunidades para o investidor ter óleo em carteira, petróleo, principalmente pensando, e nem você falou aí, Lari, na questão da própria proteção de carteira, que já vinha antes, mas continua aí, pelo menos, para o cenário um pouco mais próximo aí, né? Exatamente, perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí